como é que está aqui essa mistura? vocês viram aí, está tudo misturado aqui pessoal aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal, e aí como vocês estão? todos bem? espero que sim, com a gente está tudo bem graças a deus, é o seguinte gente no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo a ração pessoal, a mistura da ração dos porcos acabei de chegar na rua agora, fui lá para o pessoal comprar 20 kg de milho para dar uma inteira aqui do milho que já tem, 10 kg de falha de trigo e 1 kg de núcleo pessoal aí vai estar passando aqui o milho na forrageira, para estar fazendo um xerém, não é isso pai? é verdade, é assim, a intenção é essa né? está fazendo um xerém para poder fazer a mistura, não é isso? é, fazer aqui uma mistura e esse outro só? ou vai fazer aqui mesmo? tá aí, você já não sabe aí pronto, fazer aqui mesmo a mistura, pessoal, vocês vão acompanhando o videozão aqui, beleza? tá aqui pessoal, as coisas estão tudo aqui nesse saco, vou estar desamarrando aqui para estar mostrando para vocês né? aqui é uma das coisas também, é inteira do milho, tá aqui e 1 kg de núcleo também está aqui pessoal, ó que é esse pózinho aqui, ó é que precisa estar colocando na mistura da ração né? dos porcos tá deixando aqui para depois ir fazendo a mistura, beleza? pai, que já colocou a pendeira certa? tá feita aí? já da forrageira, com uma pendeirinha fina para o xerém o xerém já está saindo aqui em baixo ou em cima? é em baixo em baixo né? é pronto essa parte de baixo aqui pessoal está saindo está em baixo, de verdade que é aquela boca que joga o capinho ali né? meu pai trancou para poder estar saindo o milho em baixo vai estar colocando na tampa daqui também né? ou não? que é essa? é tem a tampa também aí aham passar o milho é meio diferente vou estar aqui tirando as coisas para vocês verem aí pronto gente, é o seguinte, abri aqui o saco já aqui pessoal está 15 kg de milho né? aí aqui é 5 kg é inteira dos 20 kg beleza? e aqui foi 10 kg de farinha de trigo também né? tem um pouquinho de xerém de milho que foi para completar apesar o milho que está ali agora está colocando aqui ó o milho no balde né? meu pai já soltou no milho aqui e já passou na forrageira já trancou aqui essa essa parte já trancou essa aqui também né? para o milho estar saindo ali em baixo xerém beleza? e a gente é o seguinte meu pai agora vai vou ligar a energia né? para estar começando a passar aqui o milho pessoal para-nos�erem aí ah.. só falta um posito ah Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, agora já acabou de passar aí, pessoal, né? O milho, tá certo? A forrageira, pessoal, tem esse defeitozinho, ó. Quando ligar ela pra ela, fica cuspindo aí por fora. Jogando, né? Por aqui, ó. A pressão é muita, né? Tem essas brechas aqui, pessoal. Olha o tanto aí que tem no chão. A pressão é muita ali. Você quer juntar. Essa aqui é o milho, né? A pressão é muito boa, né? Aqui, como é que ficou. Tá mostrando aqui pra vocês. Ai, deixou o cheirinho. Porque tá quente, pão. Esquentou. Tá só a farinha. Aqui, passou uma peneira bem fininha. Nem farinha é assim, né? E aqui, pessoal, passou a soja também. Aqui a soja tinha os caroços, né, velho? Era toda grossa. Era toda grossa. Tinha os caroços. Aí passou, olha como ficou a soja. Vai tá fazendo a mistura aqui mesmo no chão, né? Não, não. Tá fazendo a farinha. Aqui não tem chão. Você quer buscar? A farinha aqui, pão. Só quem sabe. Tua cabeça tem um... Um barulho da farrageira. Um negócio suando. Mas o piso lá não é eu fazendo. A cara, né? Não é. Então, leva. Não é? Então, já queria deixar lá. Tudo era pra ter deixado o farinha lá, pão. Não tá nem precisado. Só era tirar na hora lá. Quando eu cheguei em casa. Então, é isso aí, gente. Então, vamos tá levando. Vamos juntando isso aqui no chão. Colocando no saco. Tá levando pra casa. Pra poder fazer a mistura lá. Beleza? Daqui a pouco eu vou ter que ouvir pra vocês. Aí, gente. A gente colocou tudo aqui, pessoal, num saco. Num saco só. Aí, como o saco não dá pra fechar, nem o pai tá colocando naquele. Pra dividir, pô. Pra poder levar pra casa. Aí, tá praticamente misturado. Só falta traçar, né? Quando chegar em casa. Acabou de misturar o resto. Acabou de misturar. Vou colocar aqui, ó. Pre-mix, pessoal. Né? Núcleo também. Conhecido também. Pra porco. É o mesmo, hein? É. É o mesmo. É isso aí. Quando a gente chegar em casa, eu vou ter que ouvir. Pessoal, é o seguinte. Acabamos de chegar já em casa. Né? Vai fazer a mistura aqui, pessoal. Agora traçar, né? O farelo. Vai tirar o cojão com o arroz. Isso. Já tá tudo no mesmo saco, pô. Mas lá a gente não traçou. Porque o cojão lá é mais ruim, né? Só que por mim, né? Traçava lá. Traçava certinho. Mas não tem chaga nenhum, não. Mal vim pros cá, pô. Mas vamos traçar aqui mesmo agora, né? Tá aqui. Não é. Não é. O resto sai de trigo. Núcleo. Você vai colocar tudo, né? Nesse meio. O núcleo vai colocar tudo. O quê? Acho que não. Pode colocar. Não, tá bom. Pode colocar. Tchau, tchau. Boa, né? Eu pois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não é. Não mistura feijão com arroz e macarrão e alguma coisa a mais. Feijão com arroz? É. A pessoa vai traçando aí agora a ração dos porcos. Essa mistura de ração a gente tá fornecendo a vez no dia, né? Assim mais. Ela seca, né? Porque tá sempre tendo a batata com a lavagem. Isso. Aí pelo menos vai um dia dar a ração seca pra eles. Uma zoninha seca. Uma lavagem, uma batatazinha. Um acaxeira que é pesada. Aí vai render mais ração assim, né? Apeninha apertou e esquentou. Aqui é túnel. Tá? Quem quer juntar? Tá nada. Agora pessoal, tá só a poeirinha. Lá apertada. Ela tá apertada porque ficou saindo por fora. O xerém. Tá saindo mais por fora do que lá na boca. O braço da cara tá. O braço da cara tá. Tá acabando aqui pra essa traça, beleza? Daqui a pouco eu já volto aí pro vídeo pra vocês. Pronto? Pronto. Aqui gente, agora eu vou pegar a traça aqui na cama. E estamos voltando aqui pro saco agora. Tá tudo misturado, né? Tá. Aqui tá no grau, hein? Aí pessoal, foi mais de vinte quilos de milho. Não sou bem no caso. Foi, dá praticamente uns quilos. Uns trinta, né? Dá, ao menos isso. Aí tem que sair de trigo. A sorte, né? Quatro quilos ainda. Meio de uns oito. Quintinha? Acho que sim, hein? Aham. Estou ligado. E um quilo pessoal de núcleo. Ou seja, uma ração para fogo que se der é boa, né? Primeira do mundo. Tá a primeira? Não. Essa mistura aí. É a primeira do mundo, né? Tá. Estou aqui nos envolvendo bem. Mais logo o pessoal tá vindo fogando eles, né? Que é ao certo. Vindo fogar pelo menos duas vezes. Né? Tipo, durante a criação, né? É. De cinco dias. Eu compro hoje. Logo. Nossa, era aula nova. Aí. Eu vou completar aqui o saco, pessoal. Daqui a pouco eu volto aí pro vídeo. Gente, é o seguinte, ó. Agora, pessoal. Já colocamos aqui, ó. A ração no saco. Como é que tá aqui essa mistura? Vocês viram aí, ó. Tá tudo misturado aqui, pessoal. Né? Vocês viram aí que eu falei no vídeo, né? Que é o milho. O paredo de trigo. O núcleo. Né? E a soja. Agora, vamos tá pegando a vasinha dessa aqui. Vamos levar logo lá pros poitos. Né? Eles estão de boa, pessoal. Mas eu vou tá levando que eles comem. Eles gostam bastante. Aí, daqui a pouco eu entro na lavagem também, né? Na lavagem certa deles. Né? Daqui a pouco. E pronto. Vamos lá. Fiqueira agora. Tá. Aqui, pessoal. Como eu já falei, né? Essa tampa aqui por causa do sol. Pra fazer sombra. Principalmente com essa porquinha branca, né? Pessoal aqui. Que elas se quejam com facilidade, né? E já essa outra não. Beleza? Aqui, ó. Colocada na profundidade deste tanto. Já com o jeito, pessoal. Eu não posso por aqui. Não tá colocando tudo em não. Que o pai disse. Não é que é muito. Que isso aqui é forte. Ele ri. Que o meu pai disse. Tá colocando tudo em não. Tá levando esse resto lá pro sato. Né? Sujou, né, pessoal? Que não tem jeito. Que eles ficam na frente. Aí a gente toma. Começa a ração seca, pessoal. Daqui a pouco eu vou limpar aqui o chiqueiro direitinho, né? Já tá chegando meio dia. Troca a água dele. Fica a água limpa. Fecha a tomama. Ah, eu não sei que eles gostam. Tão pegando? Tão, tão. Aqui pega a tupa. Nunca rejeitou nada, não. Escoito. E boca é. Tem gente que tem porco, pessoal, que... Escolhe comida, né, pai? Só coloca e deixa. Aí é chato mais. Aí é chato. Com fome, fica magro e não come tudo direito. Tem um pouquinho que você coloca uma lavarizinha ali com uma batatinha cozinhada, pessoal, e pronto. Coloca aqui não, né? Não, coloquei não. Tá aqui. Tá aqui. Vamos acostumar também, principalmente com o núcleo, né? Que é novidade na ração. E aí, o núcleo é forte. Aham. É isso aí, gente. Tá feita aí a ração deles, ó. Deixa de aprovar. Tão aí comendo, pessoal. Ração seca, eles comem devagarzinho, né? Que é seca. Daqui a pouco já bebe água. E aí continua comendo. Depois não para a boca, não. Mas tá também, pessoal. Sempre do modo eles, né? Que esse dia tá muito quente. Até que tem regador, pai. Aí fica. Até aquele chuveiro. Oxe, o regador aqui. Encheu ele. Aí fica aqui, ó. Aí fica, pão. Acostuma já. Pois é. Fica na moda, bicho. Qualquer hora. Se tiver assim que pegar o regador. Quem gosta é ele. Filma essa coisa aqui. Ah, é. Se derretendo no chuveiro. No chuveiro do regador. Pois é. Bacana. Aqui, pessoal. A gente tem um pouquinho de sol ali. Para a gente filmar se eles quiserem. Temos envolvidos. E aqui na parte do coxo e na sombra, né, velho? É. Essas poiquinhas brancas queimam de verdade mesmo. Só. Fica vermelho por cima. Porque quando a gente tem aquela outra lá. Queimava pouco. E também não molha. Mas temos qualquer uma. Agora, na verdade, a peça é mais branca. Porque ela é branca. Eu não sei. Mas parece que ela é sempre mais. Tem que vermelha de cento mais. Eu não sei. Mas parece que ela é sempre mais. Se não for o que, irmão. Bacana. Meu Deus, meu Deus. Qualquer coisinha ela já. Numa dia. 17 mil. E? 17 mil. Parece que não tem problema aí. Não tá? Tá desenvolvendo. É doido. Pai, não porque tava. Não, não. No cabineiro não tá. Mano, não tem boiinha. Meu Deus, meu Deus é bom. Eu tenho que ser maior. É. Essa daqui, o coiquinho, você precisa ir mais feita aqui, não vem? É, é nózimo. Aham. Aí eu já sim. É isso aí. Porque a gente já tá ficando longo, né? Tá finalizando aqui pra vocês, beleza? Tá aí a raçãozinha deles, tá bom? É isso, gente. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, né, pessoal? E hoje a gente fazendo essa mistura de ração aí dos porcos, né, pessoal? Essa mistura aí balanceada, né? Cheia de nutrientes, pessoal. Pra tá engordando aí, pra tá desenvolvendo cada vez mais, né? Nosso porquinho aí. Então, comendo lá, pessoal. Acabando de comer, né? Vou tá trocando a água lá agora. A limpar o chiqueiro, né? Pra ficar certinho. Tá bom? Se tem alguma sugestão de vídeo, pessoal, pode deixar nos comentários aí, né? Alguma dúvida que eu vou tá fazendo o vídeo respondendo a sua dúvida, beleza? Então é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!